Hello, hello pessoal! Eu sou a Lulia Laje e esse aqui é o Vênus em Arte, um canal que traz visibilidade feminina para a história da arte. Estamos falando sobre pós-impressionismo aqui no canal. Começamos com um vídeo sobre movimento, depois abrimos uma grande sessão aqui no Vênus em Arte ao falar sobre Toulouse-Lautrec, que era um artista homem, e agora dando uma continuidade nessa série, e também é o que foi dito no vídeo sobre Lautrec, porque ele vai estar presente nesse aqui um pouquinho, vamos falar sobre Suzanne Valadon. Nascida Marie Clementine Valadon, dia 23 de setembro de 1865, ela era filha de uma lavadeira que vivia e trabalhava lá em Montmartre. Montmartre era um bairro de Paris onde a vida boêmia era muito, muito forte. Era uma grande situação de artistas de um modo geral, poetas, escritores, até filósofos, e também todos eles sempre consumindo muito em bares e até cabarés que existiam com força por lá. Montmartre até hoje é muito conhecida por isso. E aí a Suzanne cresceu ali em Montmartre, vivendo com tudo isso, o que foi uma grande influência para ela. Ela largou os estudos aos 11 anos para poder trabalhar, e trabalhou em vários lugares diferentes, fazendo coroas de flores, como garçonete, etc. Até que aos 15 anos ela entrou para o circo. Lá ela conheceu alguns artistas simbolistas, que faziam obras para um dos circos que ela trabalhava. E através desse contato ela acabou entrando no grupo de artistas de circo mesmo. Ela ficou um ano no trapézio até que ela caiu, se acidentou e teve que parar. E aí, quem frequentava esse circo também eram alguns artistas plásticos da época, como a Bette Morissot, uma das maiores impressionistas de todas. A gente já estudou a Morissot aqui no canal para conhecer ela, caso você não tenha visto nossas séries sobre os impressionistas. A gente vai estar aqui em cima. E também o próprio Lautrec. E conhecendo esses artistas foi que ela começou a modelar para eles. Principalmente Lautrec e Renoir são os artistas para quem ela mais modelou. Nós temos aí uma obra do Renoir de 85, quando ela tinha 20 anos. E uma do Lautrec dessa mesma época. Mas ela participou de obras de vários deles e de vários outros. Ela viveu como modelo por muito tempo. Inclusive, alguns anos depois, ela chegou a ser amante do Lautrec por dois anos. E foi ele que a apelidou de Suzane, enquanto a pintava numa obra. Ela começou com outros nomes artísticos, até que esse foi o que pegou. E ela passou a ser conhecida como Suzane Valadão. Foi observando esses artistas que ela começou a desenhar também. Em 83, aos 18 anos, ela teve seu primeiro trabalho que a gente tem conhecimento, que foi assinado por ela, um autorretrato em Carval. Nesse mesmo ano, ela deu à luz ao único filho dela, Maurice Utrilo, cuja paternidade oficial é desconhecida. Ele foi registrado por um amigo da Suzane, também artista, chamado Miguel Utrilo. Mas não se sabe realmente se o Miguel era pai do Maurice. Porque a Suzane também vivia ali em Momadre. Também vivia uma vida um pouco mais boêmia. Ela bebia bastante, convivia com esse pessoal. Então, acredita-se que o Miguel talvez, talvez, tenha registrado o Maurice para dar o nome para ele. A mãe dela, então, começou a cuidar do Maurice para que ela pudesse continuar modelando. E, enquanto modelava, ela continuava a se inspirar pelos artistas para os quais ela trabalhava. Em 1894, ela foi a primeira mulher a entrar na Sociedade Nacional de Belas Artes, lá da França. Então, antes mesmo de trabalhar como arquiteteta integral, ela já tinha um destaque relativamente grande por lá. E, por terem grande influência das obras de homens, ela via muito a exploração do corpo feminino na arte. Não uma exploração física, mas uma exploração visual, realmente, de como esses homens sempre tratavam as mulheres e, muitas vezes, a nudez feminina. E isso foi um assunto muito recorrente nas obras da Suzane, porém, com um olhar completamente diferente dos homens, menos sexualizada e mais real. Ela se casou com um banqueiro chamado Paul Mocis. E, no ano seguinte, ela começou a trabalhar como artista em tempo integral. Isso foi em 1896, quando ela tinha entre 30 e 31 anos. Uma artista que apoiou muito a Suzane, comprando seus desenhos, apresentando ela para as pessoas, e que foi seu amigo até a própria morte, foi Degas, que, inclusive, também era amiga da Mary Cassidy, né? Uma das, talvez, a maior das impressionistas, que viveu na mesma época. E existia um grande contraponto entre a Bert Morissot e a Mary Cassidy, e a Suzane. Elas estavam atuando na mesma época, no mesmo país, vivendo ali com as duas pessoas, né? Porque o Renoir era impressionista, o Degas um pouco assim, mas elas tinham, apesar da temática do corpo feminino ser muito frequente nas obras das três, as outras duas pintavam as mulheres como a sociedade as via. E a Suzane gostava de pintar essas mulheres nuas, num cotidiano que era muito mais segredo, e que era muito feio uma mulher retratar, porque o corpo feminino é muito cheio de tabus quando é uma mulher retratando. Então, ela foi uma artista muito controversa por causa disso. As suas principais influências foram não só o pós-impressionismo, isso dela ter um estilo muito próprio, numa época de transição dos movimentos de vanguarda, mas também um pouquinho de simbolismo, herança daqueles artigos que ela conheceu quando trabalhava no circo. Toda essa controvérsia temática da Suzane, e isso dela que está mostrando o feminino de uma forma diferente do que a sociedade estava acostumada, libertando um pouco as mulheres dessa visão tão tradicional, e faz com que ela seja uma artista muito estudada pelas estudiosas feministas de arte. Ela deixou um legado feminista, ainda que ela provavelmente não desse essa palavra, né? Apesar do movimento sufragista já estaria sorrindo nessa época, mas pela sua visão, pela sua maneira de retratar, e pela vanguarda mesmo de atuar como uma mulher que pintava o corpo feminino, ali na França, onde as coisas já eram um pouquinho mais mente aberta. Em 1909, ela começou a ter um caso com um artista chamado André Utler, e acabou se divorciando desse marido riquíssimo que ela tinha. O André era bem mais novo do que ela, ele era amigo do filho dela, mas ainda assim, 5 anos depois, eles se casaram e passaram 20 anos juntos, foram se divorciar quando ela estava bem velhinha. A Suzane morreu aos 82 anos, por causa de um acidente vascular cerebral, mas deixou um grande legado de obras. Ela começou com desenhos, mas depois foi migrando para pintura, até ser uma pintura em tempo integral. Ela explorava vários materiais, não só o carvão, mas também chegou a pintar com pastel, tinta a óleo, diversos tipos de tinta. Ela era muito versátil nesse aspecto. Hoje ela tem obras expostas em diversos dos grandes museus do mundo, museus focados em obras femininas, museus de arte moderna. Ela é uma artista de grande nome, principalmente na França. Existem romances e peças de teatro que foram feitas em homenagem a Suzane. Ela é uma imagem muito forte por estar atrás e na frente das telas. Além de produzir obras, ela também foi muito recatada por artistas que são ainda mais renomados do que ela, já que é mais comum que os homens ganhem mais destaque do que as mulheres. Ela tem até uma cratera em Vênus, no planeta Vênus, que lá é o nome dela. E levando em consideração que Vênus é o planeta da feminilidade, inclusive é por isso que esse canal se chama Vênus em Arte, é muito legal que seja desse planeta específico. Agora a gente vai ver algumas obras da Suzane e a gente vai ver o quanto que o estilo dela era particular. que isso é uma característica do prós-impressionismo, que não existe muita regra metodológica e visual, é realmente um período de transição na história da arte, onde é mais caracterizado pelo período que aconteceu, essa virada do século XIX para o XX, do que com esse tipo de coisa, que é o visual, as características e tudo mais. Não tem isso mesmo no pós-impressionismo. Eu sempre gosto de começar por um autorretrato e esse é de 1898. Além de ver como a Suzane se retratou nesse autorretrato, que eu acho uma coisa muito interessante da gente mostrar a visão do artista sobre ele mesmo, esse aí tem uma assinatura grande dela no canto inferior esquerdo. Também é muito legal a gente ver isso, como que eles assinavam o próprio nome, dá aquela certeza de que eles passaram por ali, para a gente saber que já passaram. E já passando para O Banho, de 1908. Essa obra é muito diferente do que a gente vê normalmente. Parece quase um rascunho mesmo, né? E não uma imagem pronta, mas que mostra um cotidiano feminino que não é tão retratado, né? Um menino tomar banho. Esse momento tão íntimo, em que ela só podia ter ali a pessoa que preparava o banho para ela do lado. E olha como é que o corpo dessa pessoa não está... Ela não está em uma posição nem um pouco sexualizada, em uma posição comum, apenas entrando na banheira. Alegria de Viver é um Olho sobre Tela de 1911. Essa é uma das duas grandes obras da Suzane. E tem várias mulheres sem roupa. Elas estão aí, felizes por viver. De 1919, Nuz, que é um Olho sobre Cartão. O cartão é um material um pouco mais barato que a tela, né? Então, alguns artistas apostavam para economizar. E mais uma vez, e como o próprio nome já diz, mulheres nuas em momentos corriqueiros do seu dia, lendo, penteando os cabelos, sem nenhuma prática sexual ou sexualizada atrelada a esse corpo. O Quarto Azul é mais uma das suas obras-primas. É de 1923. E é uma obra muito diferente do que o pessoal estava acostumado. Porque olha como que essa é uma mulher completamente do seu dia a dia. Ela não posa como um retrato normal das pessoas que posavam para retratos. Ela não usa nenhuma roupa chique, nenhuma roupa trabalhada. Até uma roupa diferente do que a gente está acostumado. As mulheres estão começando a usar calça. Não era tão comum. É o tipo de roupa que hoje, 100 anos depois, uma mulher posa no seu próprio quarto para ler o seu livro, como retratar a imagem. Essa moça está fumando. É uma moça no seu dia a dia total. Aí a década de 20. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a Sousa e Nivelladon. Nos próprios meus vídeos a gente vai continuar falando das pós-empronências da França e de outros lugares da Europa até sair desse meiozinho assim um pouquinho. E vamos conversar sobre isso. Me contem o que vocês acharam sobre as obras dela, sobre a história dela, sobre toda essa controvérsia da arte dela que é muito legal aqui nos comentários e nas redes sociais que são todas no Milagre. A gente se vê lá. Até o próximo vídeo. Bye, bye!